Eu não esqueço da primeira vez que eu te vi Olhei em seus olhos e uma louca paixão eu senti Você sorriu pra mim e meu corpo todo arrepiou Com seu jeito lindo de menina na mulher mais linda de Deus E agora sonho de um dia contigo casar E em um castelo de amor no qual você morar E entre flores, passarinhos e muita beleza Ser o seu princípio apaixonado no velhinho encantado com você precisa Eu quero te dar o meu amor, o meu nome Em seus braços ser os mais felizes dos homens Um avião de beijo eu vou te levar Pra felicidade junto viajar Uma viagem de amor que não vai terminar Alô amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje eu vou fazer a videoaula da música O Príncipe do Amado Batista Já gravei a Princesa, agora vou gravar o Príncipe também A música que o ritmo é semelhante, é praticamente o mesmo É o mesmo na verdade E é uma música legal, muito bonita Então vamos a videoaula de hoje Essa música é feita aqui no tom de Lá maior Príncipe do Amado Batista Começa aqui, vou fazer ela bem lentinho aqui Vou mostrar ela passo a passo aqui Começa pela nota Lá Começando aqui Pode fazer essa Sai do Mi, vai até outro Mi Ok, aí entra cantando Aqui eu usei até um órgão mais baixo Um volume um pouco mais baixo Pra ficar acompanhando Aí tem uns detalhezinhos que eu vou mostrar aqui no meio da música Eu não esqueço Da primeira vez que eu te vi Só se mantém os acordes Olhei em teus olhos Uma louca paixão eu senti Ó, aqui eu tenho Toca o Mi Faz essa parte aqui Só que ele é bem rapidinho daí, né? É um detalhezinho que tem no meio, né? Aí continua É... Você sorriu pra mim Meu corpo todo arrepiou Com seu jeito lindo de menina A mulher mais linda que Deus me mandou E agora sonho E um dia com Deus E num castelo De amor vou com você morar E entre flores, passarinhos e muita beleza De seu princípio apaixonado No reino encantado Com você, princesa Agora aqui tem um detalhe Esse aqui, ó Começa pelo sol É um detalhe que faz no meio Uma preparação, né? Com você, princesa Eu quero provar Esse detalhe aqui, entra aqui, ó Quando chegou nessa becola aqui Você tem que entrar cantando, ó Eu quero te dar o meu amor O meu nome Seus braços ser o mais feliz dos homens Um avião de beijo eu vou te levar Pra felicidade juntos viajar Uma viagem de amor Que não vai terminar Tá vendo? Então tem essas partes aí, né? Começa as duas vezes Antes de entrar nessa parte ali Ele entra, ele faz a mesma parte Começando por aqui, né? Só que a primeira vez, ó Eu quero te dar Começou nessa tecla aqui A segunda vez você pode Uma viagem de amor Que não vai terminar A segunda vez você pode esperá-la chegar aqui, ó Uma viagem de amor Que não vai terminar Tá? Então ele muda um pouco de um pro outro Mas a parte da preparação aqui é igual Aí fica mais bonito Fica mais cheio a música Foi um amigo aí que pediu pra fazer dessa forma, né? E ele adquiriu essa música, né? E eu decidi de compartilhar ela no YouTube com vocês também Pra todo mundo poder pegar essa parte, ok? E a parte da mão esquerda aqui é muito fácil, tá? Ela usa o Lá, usa o Mi, né? Então começando aqui, ó Começando a introdução no Lá, né? Vai pro Ré Voltou pro Lá Vai botar um som mais alto Lá, foi pro Mi aqui, né? Voltou pro Lá Mi Eu não esqueço Então o que que eu fiz aqui? Eu botei um órgão, som de órgão, né? Esse aqui tá um pouco mais alto E esse aqui um pouco mais baixo Porque no meio da música Você não pode usar um som muito alto, né? E também tem um string aqui, né? String também é legal pra você fazer o acompanhamento Aquela parte, né? Você tem que ser com string, né? Mas aquela no meio Aí é o órgão mesmo, tá? Então pra não ficar muito alto o volume Então você pode fazer isso também Pode gravar aqui, né? Só você escolher o som Apertar no memória E apertar esse aqui Depois, em seguida Ele vai ficar memorizado O som aí Eu vou fazer em seguida Mais pra frente Um vídeo mostrando sobre esse registro de memória Pra quem não conhece ainda Como é que funciona, ok? Então é isso E lembrando que esse ritmo A gente tem disponível ele, né? Junto, né? No pacote aí De ritmos do Amado Batista Se você quiser adquirir esse ritmo A gente tá Tem esse ritmo disponível É o ritmo que a gente vende aí No YouTube também, ok? Você pode entrar em contato Pelo nosso WhatsApp aí Pra adquirir esse ritmo, ok? Caso também queira O teclado tem um ritmo parecido, né? Não é o original Não é sombriado, nada Mas é um ritmo que é parecido, ó Aqui se dá a memória do teclado Esse é o S900, né? Mas se o teu for próximo ou tiver Você pode achar Você vai em latim Na opção latim Tem várias opções Rumba, Islante Rumba, Islante Tá escrito aí, né? Então esse é um ritmo mais próximo Enfim, todos os teclados Que tiver esse ritmo rumba Ele é... Nessa música ele fica bem parecido, tá? Então pode usar do teu teclado Também o ritmo, ok? Então esta é a videoaula de hoje É o teu for próximo? É o teu for próximo? É o teu for próximo? Obrigado.